Bom, boa tarde a todos e todas e todos que nos acompanham pelas redes sociais, cumprimento aos meus colegas parlamentares, membros desse colegiado, saúdo também aos representantes de entidades que logo mais estarão defendendo as sugestões apresentadas, o senhor André Luiz e também o senhor Joelson, e na condição de presidente da Comissão de Legislação Participativa, havendo número regimental, eu declaro abertos os trabalhos da 42ª Reunião Deliberativa Extraordinária desta Comissão. Atas. As atas da 40ª e 41ª Reuniões realizadas no dia 3 de agosto foram disponibilizadas na página da comissão. Nos termos do parágrafo único, artigo 5º do ato da mesa de número 123 de 2020, fica dispensada a leitura, ficam dispensadas as leituras das atas. Não havendo manifestações nem votação, os deputados e deputadas que as aprovam permaneçam como se encontram. Aprovadas. Expediente. Queria destacar a realização da audiência pública de iniciativa do deputado Leonardo Monteiro, que teve como temática, teve como preocupação debater a situação dos municípios mineiros na área da Sudene e o desenvolvimento regional. Queria parabenizar ao deputado Leonardo Monteiro pela audiência pública que realizou, com a presença do superintendente da Sudene, autoridades também do Ministério do Desenvolvimento Regional, pesquisadores da Universidade Federal do Vale do Rio Doce, presença também de vários prefeitos, de governador Valadares, Tio Fotone, dentre outros municípios, e um debate de excelente qualidade, deputado Leonardo Monteiro defendendo os interesses do seu estado, Minas Gerais, tendo em vista que o Congresso Nacional aprovou a ampliação do número de municípios vinculados, de estados e municípios vinculados à Sudene, e houve um veto presidencial. Então, o Leonardo promoveu essa audiência com a presença de prefeitos na perspectiva de fazer a defesa da derrubada do veto para a manutenção de um acréscimo de setenta e dois municípios mineiros que poderão vir a se incorporar à área da Sudene, caso consigamos derrubar o veto presidencial. Eu queria rapidamente, dentro do expediente também, informar aos novos colegas que nós estamos de vento em popa na organização da celebração dos 20 anos de existência da CLP. Quero lembrar a todos que no período de 23 a 27, próximo agora, no final do mês de agosto, nós estaremos comemorando os 20 anos de existência da CLP com uma vasta programação. No dia 23, nós vamos ter uma sessão solene. Essa sessão solene, nós faremos o lançamento de um livro. Este livro, cujo conteúdo inclui artigos de acadêmicos que realizaram pesquisas, estudos sobre a CLP e que resultaram em teses e dissertações de mestrado e doutorado, manifestações de ex-presidentes, como é o caso da nossa primeira presidente, deputada Luísa Erundina. Então, nós vamos fazer o lançamento de um livro, vamos fazer o lançamento de um documentário, um videodocumentário também, nessa sessão solene. Nós vamos ter exposição durante o período de, se não me engano, 15 a 20 dias. Nós vamos também promover dois seminários, um seminário de natureza acadêmica e um outro seminário com presidentes de comissões similares, de assembleias legislativas e também de câmaras de areadores pelo Brasil afora, com a perspectiva de constituirmos aí uma rede nacional de comissões de legislação participativa. Portanto, será uma semana de comemorações, de intensa programação e eu queria de imediato lembrar aos colegas membros desse colegiado, dessa comissão, a importância da participação de cada um, de cada uma de vocês, tá certo? De 23 a 27, intensa programação de comemoração dos 20 anos da nossa comissão de legislação participativa. Seguindo a pauta da nossa reunião, passemos agora à ordem do dia. Requerimentos, item número 1. Requerimento de número 58, de 2021, dos senhores deputados. João Daniel e a deputada Érica Cocay, que requer a realização de audiência pública em alusão ao dia do psicólogo ou da psicóloga e aos 60 anos de regulamentação da psicologia no Brasil. Portanto, é com satisfação que concedo a palavra ao autor, um dos autores do requerimento, esse extraordinário parlamentar que também representa o Estado de Sergipe e, por que não dizer, os trabalhadores do Brasil, companheiro João Daniel. Muito obrigado, presidente Valdenor e demais colegas da comissão de legislação participativa. Nós gostaríamos de pedir o apoio desta comissão de todos os membros para esta importante audiência dos 60 anos desta área tão importante de profissionais brasileiros da psicologia do Brasil. Quero dizer que também é autora, o autora é conosco, a nossa querida deputada Érica Cocay, e nós gostaríamos de pedir a aprovação de toda esta comissão para a realização desta audiência pública, para homenagear e também lembrar a importância dessa história brasileira, 60 anos de reconhecimento e de história da psicologia brasileira. Era isso, senhor presidente, agradeço e solicito o apoio de vossa excelência e demais membros desta comissão. Obrigado, deputado João Daniel, um dos autores do requerimento número 58, que requer a realização de audiência pública e alusão ao dia do psicólogo ou da psicóloga e aos 60 anos da regulamentação da psicologia no Brasil. Coloco o requerimento em discussão. Não havendo quem queira discutir, mais discutir, coloco o requerimento em votação. Os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Parabéns ao deputado João Daniel. Item número 2, requerimento de número 59, de autoria do senhor deputado Glauber Braga e da senhora deputada Érica Cocay, que requer a realização de audiência pública no âmbito desta comissão para discutir proposta do marco normativo legal para a política nacional da população em situação de rua. Concedo a palavra a um dos autores do requerimento, esse não menos extraordinário, respeitado parlamentar em todo o Brasil, nosso companheiro amigo deputado Glauber Braga. Obrigado, presidente, deputado Valdenor. Agradeço demais o acolhimento, as palavras. E o senhor sabe que a recíproca é verdadeira, uma enorme admiração pela tua luta e trajetória. A deputada Érica Cocay é coordenadora da Frente Parlamentar em defesa das pessoas em situação de rua, uma situação que hoje é vivenciada por milhares de pessoas no Brasil, que teve os seus efeitos agravados a partir dos elementos relacionados à pandemia, à vulnerabilidade, à situação de exclusão em que o poder público não cumpre o seu papel como garantidor de moradia para milhões de famílias brasileiras e fazendo com que milhares de brasileiras e brasileiros vivenciem a situação de rua como um fato cotidiano. E há um grau enorme de preconceito, marginalização. A gente está acabando de vivenciar a declaração de uma deputada estadual do estado de São Paulo, a mais botada do estado, fazendo uma crítica ao trabalho do padre Júlio Lancelotti, como se o que ele estivesse fazendo fosse perpetuar a situação de desigualdade, quando é exatamente o contrário, é, na verdade, ter um olhar sensível, solidário e de garantias de direitos de pessoas que são, de maneira reiterada, desrespeitadas pelo conjunto das autoridades da República. Então, esse encontro proposto pela deputada Érica Cocaipo o MIM tem como objetivo fazer a discussão dessa política envolvendo as organizações e entidades que têm um acúmulo na discussão do tema. Se eu não me engano, não é só esse requerimento, tem mais dois requerimentos ainda na pauta que tratam do... Se eles estiverem pautados e a gente puder fazer a aprovação em um bloco, já que se trata do mesmo, vai ser ótimo, se não puder, não tem problema também, a gente, em seguida, faz uma defesa rápida, porque o mais importante é ouvir as organizações que estão pelo gerente de rua nessa comissão de legislação participativa. A deputada Luísa Erundina tem projetos nesse sentido, a deputada Talíria, para o nosso mandato, um projeto também nesse sentido, de propostas legislativas. Há garantia de direitos, infelizmente, ainda no Brasil, pela correlação de forças que existe no parlamento e principalmente no governo federal, infelizmente, ainda há um longo caminho até que esses direitos sejam efetivados. Então, peço o apoio dos deputados e deputadas dessa comissão para que essa audiência em articulação à frente parlamentar em defesa dos direitos de situação de rua seja realizada pela comissão de legislação participativa, trincheira de resistência, que é, da Lua, infelizmente, discriminados pelo governo de plantão que está na presidência da República e pelos outros governos estaduais que, infelizmente, seguem uma mesma política de insensibilidade. Obrigado, deputado Glauber Braga. Boa tarde, deputado Leonardo Monteiro. Antes de colocar em discussão a matéria, eu queria apenas solicitar ao deputado Leonardo Monteiro um minutinho apenas, porque o deputado Glauber tem razão. Três requerimentos foram aprovados cuja temática são similares. O primeiro requerimento diz respeito a discutir a proposta do marco legal, normativo legal para a política nacional da população em situação de rua. O segundo requerimento trata da realização de audiência pública no âmbito dessa comissão para discutir sobre a criminalização das lideranças e o papel do judiciário junto à população em situação de rua. E o terceiro requerimento para a realização de audiência pública no âmbito dessa comissão para discutir sobre a implementação do programa Moradia Primeiro, que tem relação também naturalmente com essa população desprotegida, vulnerável, em situação de rua. Então, se o Glauber permitir, e foi essa a sua provocação, nós poderíamos fazer a discussão dos três requerimentos em bloco, por se tratarem de uma mesma, a mesma temática, o mesmo foco de preocupação e poderíamos aprová-los também conjuntamente. Eu quero fazer essa proposição, consulto aí o deputado Glauber pela aceitação ou não e os colegas que quiserem discutir poderão fazê-lo tratando conjuntamente os três requerimentos. Pode ser, Glauber? Bem, então, eu vou consultar aqui o deputado Leonardo se é uma questão de ordem ou se é inscrição porque o deputado João Daniel estava inscrito primeiro. Mas se for uma questão de ordem, eu posso a palavra para a vossa excelência, deputado Leonardo. Não, pode falar o deputado João Daniel e depois eu falo, presidente, sem problema. Ok, muito obrigado, então. com a palavra para discutir os requerimentos, o deputado João Daniel, por gentileza. Olha, presidente, primeiro eu queria parabenizar a iniciativa do deputado Glauber Braga e a deputada Érica Fogai pelos três requerimentos que diz respeito a esse tema. E ao mesmo tempo, também quero saudar o deputado Leonardo Monteiro, grande lutador em especial, em especial entre as lutas à defesa dos Correios. Parabéns pela luta, não está nada perdido. Vamos em frente, né, Leonardo? Então, eu queria parabenizar, presidente, o deputado Glauber e a deputada Érica pelos três requerimentos e fazer uma solicitação ao deputado Glauber para a inclusão de dois nomes que acho muito importante pela atuação com as populações de rua na região nordeste e no estado de César. Gostaria, para o requerimento de número dois, solicitar, se possível, a presença do defensor público, um grande homem, conhecedor e atuante nesta área na defesa das populações de rua, que é o defensor Sérgio Moraes, para participar da audiência como também debatedor, conhecedor e atuante neste tema. Há poucos dias tive a oportunidade de fazer um debate, uma audiência, uma reunião plenária com o movimento nacional e estadual de moradores e pessoas na condição de estarem na rua, juntamente com o padre Júlio Ancelotti, com o defensor e com o movimento. Então, gostaria de solicitar, se possível, a presença do doutor Sérgio Moraes, defensor público, no requerimento número dois. E no requerimento número três, de um dirigente nacional, é atuante nesta área, também do movimento dos trabalhadores sem deto e mestre também na área de direitos humanos, que é o nosso querido companheiro Ramon Andrade. Solicito, se possível, a presença de Ramon Andrade para participar como debatedor no requerimento de número três. era isso, senhor presidente, agradeço e nós solicitamos também, nesta ocasião, nesta oportunidade, a autorização para ser coautor também, nos solicitar a nossa participação como coautor nestes três requerimentos. Muito obrigado. Obrigado, deputado João Daniel, pela sua participação. Eu quero de imediato consultar ao deputado Glauber pelo acolhimento das sugestões, indicações de dois nomes para participarem também das audiências. e em seguida eu passarei a palavra para o deputado Leonardo, mas a deputada Luísa Aronina está pedindo que tem preferência, não é, Leonardo? Você sabe disso, não é? Não, meu irmão. Não, pode ser a mesma ordem. Tem preferência. A deputada Luísa Aronina fala daquela que é. Deputado Glauber, concordando com o deputado Glauber com as indicações do deputado João Daniel. Presidente, em pleno acordo as solicitações do deputado Daniel são justíssimas e mesmo que eu tivesse dúvida é difícil não acolher qualquer solicitação do deputado João Daniel com essa foto bonita de Che Guevara que ele está aí ao fundo, fazendo aqui com que a gente tenha toda essa potência, essa inspiração revolucionária inspiração aqui na nossa região de plena cor. Glauber, antes de passar para a deputada Luísa Aronina e deputado Leonardo, eu fui consultado aqui pela nossa assessoria nós estamos defendendo os três requerimentos de uma só vez agora cabe a mim perguntar também a você se a audiência seria uma única audiência ou se nós faremos três audiências em separado qual a sua opinião? A articulação quem fez com as organizações foi a deputada Érica como coordenadora da frente eu imagino que por ter apresentado três requerimentos distintos ela tenha tido uma combinação com as organizações para que tenha mais tempo para o aprofundamento dessas discussões mas eu tomo a liberdade de pedir que a gente aprove os três e ao mesmo tempo dialogue com a deputada Érica e com as organizações que representam as pessoas em situação de rua para verificar a possibilidade de que as três prováveis audiências sejam convertidas em um ou dois encontros tomo também a liberdade de dizer que estou à disposição para fazer esse diálogo se for necessário Muito bem a presidência concorda com esse encaminhamento nós naturalmente vamos aprovar as três audiências mas vamos entrar em combinação aí com deputado Glauber deputada Érica e naturalmente as entidades vinculadas a essa temática para decidirmos se faremos três duas ou uma audiência né mas a princípio ficamos acertados que a votação será separadamente para a realização de três audiências então uma palavra deputada Luiz Arudina microfone da senhora está desligado deputada desculpe desculpe senhor presidente colegas da nossa comissão de legislação participativa eu quero saudar o companheiro Glauber Braga a companheira Érica Cocay e os demais deputados que requereram em audiências públicas para abordar esse tema que é de uma importância de um peso de uma gravidade enorme em relação aos direitos humanos dessas pessoas cujo número cresceu muito vem crescendo demais por conta do aumento do desemprego do aumento da pobreza então o último número que eu tinha eram 25 mil pessoas das mais variadas condições e a notícia também é de que no período da pandemia exatamente em consequência do aumento do desemprego e da pobreza o número maior de pessoas vieram a viver numa situação de rua portanto os governos não podem simplesmente acompanhar a ação não acompanhar não simplesmente achar que a sociedade civil através de instituições sociais como as instituições religiosas que cuidam de situações extremas de pobreza e até mesmo de miséria é fácil enquanto isso o Estado se acha liberado dessa responsabilidade então a ideia de se construir uma política nacional e um plano nacional de política sobre essa questão é uma questão que tem vários aspectos tem o aspecto econômico tem o aspecto habitacional tem o aspecto de saúde enfim tem aspectos psicológicos de muita gravidade vários deles então nesse sentido senhor presidente eu acho que o seminário com uma abordagem mais estrutural no enfrentamento do problema é o que é adequado e é o que o companheiro Glauber está propondo no seu requerimento e na forma que já se se anuncia que seria feito no tipo seminário ou seja mais uma reunião mais de um debate e é isso que estamos precisando mesmo é de uma solução estrutural para esse problema no âmbito dos direitos humanos sem o que essa miséria cresce aumenta portanto e o número estão indo inclusive para as ruas famílias inteiras com desemprego não é só uma pessoa da família que estaria desgarrada da família ou que tivesse desempregado individualmente e tivesse ido para a rua não temos hoje família inteira o chefe de família a dona de casa e filhos dessa família que foram para a rua porque foram despejados da sua moradia mesmo que fosse uma favela um barraco de favela ou uma casa alugada não podendo mais manter o pagamento desse imóvel eles foram todos para a rua tem famílias que moram na rua e pessoas da família continuam trabalhando olha que coisa incrível são obrigados a ir para a rua porque não pode arcar com os custos de uma moradia mas mesmo assim um deles simplesmente é o pai de família ou mesmo a mãe de família continua trabalhando e dormindo e morando na rua é trágico é dramático então eu quero saudar a iniciativa dos deputados e será portanto um momento especial da reflexão sobre essa questão sobre esse tema e apontando certamente para uma solução espero mais justa mais humana do que aquilo que se faz com essas famílias embora destacando a importância do trabalho por exemplo de padre de padre julio lancelote que não dá apenas não só distribui alimentos e coisas mais que essa população necessita mas ele distribui também afeto cuidados defesa dessa população que ela é muito perseguida ela é assassinada nas ruas os caminhões de lixo já houve acidente que o caminhão de lixo passou por cima de um dele que estava coberto não sei se eles perceberam ou não que havia um ser humano ali embaixo mas de qualquer forma a situação deles é de absoluta falta de atenção e de respeito aos seus direitos humanos estou feliz com a iniciativa vai ser um grande momento para a gente refletir sobre esse tema e quero muito participar desse debate e se for possível no requerimento dos companheiros Glauber e Érica se possível eu gostaria de subscrever esse requerimento obrigado deputada Luiz Arundina nossa primeira vice-presidente sempre sensível a temas ligados aos direitos humanos eu passo a palavra agora ao deputado Leonardo Monteiro presidente só dizer que com toda certeza é uma honra ter a subscreção do deputado Luiz Arundina no requerimento do primeiro deputado Glauber vou passar a palavra do deputado Leonardo Monteiro lembrar o Glauber que ele está com um probleminha de conexão viu Glauber de vez em quando a sua voz está falhando um pouquinho para você verificar aí os seus controles computacionais deputado Leonardo Monteiro presidente Valdenou quero mais uma vez parabenizá-lo pela direção dos trabalhos direção da nossa comissão CLP como presidente da comissão quero saudar a deputada Érica Valcai deputado Glauber autores dos requerimentos três requerimentos e também deputado João Daniel grande companheiro e ter sugestões importantes sobre encaminhamento dessas audiências também a deputada Luiz Arundina com sua sabedoria ela coloca talvez como um acordo com a nossa secretaria e nossa excelência como presidente e a deputada Érica e o próprio deputado Glauber Glauber a gente pudesse transformar essas três audiências públicas num grande seminário que nós pudéssemos ter várias mesas não sei se é isso que ela quis dizer várias mesas discutindo temas pudesse reunir os três temas abordados por estas esses três requerimentos então mas eu estou de acordo quero parabenizar o deputado Glauber a deputada Érica e queria também se for possível subscrever os três requerimentos sobretudo requerimento de número dois se for possível eu queria sugerir uma liderança nossa lá do estado de Minas Gerais depois eu me convivendo passar o nome completo para a CLP que faz um trabalho importante como oradores de rua e que sem dúvida nenhuma poderia contribuir com essa discussão aqui a nível do Congresso Nacional através da Comissão de Legislação Participativa então eu queria subscrever também os requerimentos e sugerir o nome de uma liderança para que pudesse participar também desse evento importante que é essa discussão sobre moradores em situação de rua cada vez mais se agrava até pela crise que nós estamos vendo no país crise econômica crise de desemprego crise que é sem dúvida nenhuma provocada pela desastrosa política de assistência social encaminhada pelo governo Bolsonaro né é preciso que o Congresso Nacional reaja que a gente proponha e sem dúvida nenhuma esses três requerimentos são propostas concretas concretas no sentido de estar combatendo essa situação de rua que vive grande parte da nossa população portanto parabéns Glauber parabéns Erika e gostaria de assinar com vocês a coautoria desses três requerimentos obrigado senhor presidente obrigado deputado Leonardo Monteiro eu sei que é dispensável consultar mas como presidente cabe a mim fazê-lo eu consulto ao deputado Glauber também o acolhimento da solicitação do deputado Leonardo Monteiro de subscrever os três requerimentos como coautor deputado Glauber de acordo presidente e agradeço deputado Glauber desculpa deputado Glauber eu acho que é melhor o senhor tirar o vídeo e ficar só com áudio porque está falhando muito eu acho que a rede que aqui onde eu estou está instável agora consegue me ouvir melhor bem melhor maravilha então só reafirmando de acordo com a solicitação do deputado Leonardo como já tinha também declarado o total acordo com a solicitação do deputado Luiz Erundina e o nosso agradecimento vamos para as audiências ou essa transformação em seminário que vai ser muito positivo obrigado deputado Glauber como acordamos debater apreciar as matérias em bloco eu também naturalmente solicito a anuência dos meus colegas para fazer a aprovação dos três requerimentos em bloco senhor presidente se me permite mais uma se eu me permite eu proponho que se inclua no requerimento do deputado Glauber e Érica uma uma assistente social de São Paulo a Cleusa Mafei é uma assistente social que inclusive no nosso governo ela coordenou a realização de um seminário sobre o problema da população de rua isso há 32 anos atrás portanto já havia esse problema a gente conseguiu adotar uma política que diminuiu muito a situação a gravidade da situação deles e seria interessante para a gente confrontar talvez e aquele seminário se transformou numa publicação tem um livro dessa assistente social Cleusa Mafei exatamente sobre sobre o conteúdo desse seminário então talvez eles pudessem servir de subsídio se houver interesse eu posso tentar localizar uma uma unidade desse livro para que ele possa se se possível contribuir de alguma forma para se confrontar uma situação de 32 anos atrás como iniciativa de governo e a situação de hoje onde não se sabe que há alguma iniciativa de governo em que nível e de que forma para enfrentar esse grave problema então eu sugiro então a inclusão da deputada da da assistente social Cleusa e posso colocar à disposição dos companheiros esse material que é o resultado de um seminário no nosso governo sobre essa problemática da população de rua Obrigado deputada Luísa Lundina tenho certeza que o deputado Glauber naturalmente acolherá de imediato mas cabe a mim mais uma vez consultá-lo né seguindo aqui as orientações regimentais porque cabe ao autor do requerimento o acolhimento ou não mas quem é quem é Glauber para não acolher uma indicação da deputada Luísa Lundina né Glauber com certeza total acordo presidente inclusive esse relato das ações que já foram tocadas no período em que a deputada Luísa Lundina foi prefeita de São Paulo podem ser importantíssimos para o acúmulo das discussões que a gente tem para fazer agora e para as políticas a serem propostas total acordo Obrigado deputado Glauber Braga um dos autores do requerimento acolhendo né a indicação da deputada Luísa Lundina bem então passemos a votação sabendo e destacando que estamos votando o requerimento de número cinquenta e nove que requer a realização de audiência pública no âmbito dessa comissão para discutir a proposta do marco normativo legal para a política nacional da população em situação de rua o requerimento de número sessenta que requer a realização de audiência pública no âmbito dessa comissão para discutir sobre a criminalização das lideranças e o papel do poder judiciário junto à população em situação de rua e o requerimento de número sessenta e um de dois mil e vinte e um que requer a realização de audiência pública no âmbito dessa comissão para discutir sobre a implementação do programa de moradia primeiro os três requerimentos são de autoria dos deputados Glauva e da deputada Erika Kockay fica a sugestão de transformar essas três audiências em um seminário como também uma vez aprovado poderão ser realizadas três audiências duas audiências ou uma audiência então os requerentes em contato com as entidades vinculados a essa temática naturalmente irão decidir qual o evento mais apropriado a ser realizado mas de qualquer forma eu consulto coloco em votação e consulto os deputados e as deputadas que os aprovam permaneçam como se encontram aprovados os requerimentos item de número cinco item de número cinco requerimento de número sessenta e dois de dois mil e vinte e um também de autoria do deputado Glauber Braga que requer aprovação de moção de solidariedade ao ex-deputado federal Milton Temer em face da injusta condenação pelo crime de injúria sofrida dos autos do processo de número zero zero oitenta e quatro cento e oito vinte e sete de dois mil e dezoito oito dezenove zero zero um da vigésima vara criminal do tribunal de justiça do Rio de Janeiro diante de mensagens que publicou em suas redes sociais em defesa do povo palestino concedo a palavra ao autor do requerimento companheiro deputado Glauber Braga presidente essa é uma luta muito difícil e a gente tomou a liberdade de trazer o tema comissão de legislação participativa por ter sido a comissão de maneira frequente uma trincheira de resistência contra as arbitrariedades que procuram se operar e se dar como se fossem naturais essa semana mesmo que passou na comissão de relações exteriores estava lá o filho do presidente da república tentando aprovar de todo jeito o acordo celebrado pelo governo do seu pai com o estado de Israel e que fortalece a política de apartade contra palestinos o deputado Milton Temer fez uma defesa enfática nas redes do povo palestino vejam só o ministério público que normalmente tende a solicitar a condenação pediu a absolvição do deputado Milton Temer em primeira instância então ninguém tinha expectativa de uma condenação e o juízo de plantão fez quase que um copia e cola dois argumentos da da parte teoricamente que se considerou ofendida pela postagem e nesse sentido condenou criminalmente o deputado Milton Temer processo esse que segue tramitando e que agora vai ter um processo de decisão em segunda instância lutar remar contra a corrente fazer a defesa no cenário internacional do povo palestino contra o apartheid e fazer isso com todas as nossas energias não deveria ser considerado crime e exatamente por esse motivo é uma moção simbólica mas que tem um efeito é importante inclusive sobre o ânimo do camarada Milton Temer que foi atingido de maneira inesperada por uma decisão judicial como essa para que siga na sua luta em defesa do povo palestino de uma causa que une as mais diferentes forças políticas e que tem inclusive no cenário internacional também muita força e peso mas sabemos que existe também um poder muito grande que tenta fazer com que a defesa do povo palestino venha a ser criminalizada então por esse motivo a nossa moção de solidariedade contra essa injusta condenação do deputado Milton Temer e relembro e quero aqui reforçar o próprio ministério público tinha pedido o processo de absolvição dizendo que se tratava de liberdade de expressão de reafirmação de uma posição política que não merecia a condenação e o juízo foi numa posição diferente inclusive daquela que tinha sido reafirmado pelo MP uma moção de solidariedade tem um valor simbólico e político importante na luta muitas vezes tão difícil que é de solidariedade internacional ao povo palestino e sendo a CLP uma trincheira de resistência da luta por autodeterminação dos povos a gente pede aqui a aprovação dois deputados e deputadas de solidariedade ao camarada Newton Temer obrigado deputado Glauber Braga parabéns pela sua iniciativa e portanto eu coloco o requerimento em discussão não havendo mais quem queira discutir eu coloco o requerimento em votação os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento salve o povo palestino salve o ex-deputado federal Milton Temer pela sua iniciativa e salve o deputado Glauber Braga pelo seu ato de solidariedade que resultou nesse requerimento de aprovação de uma moção de solidariedade ao ex-deputado federal Milton Temer em face da injusta condenação pelo crime de injúria sofrida nos autos e um processo judicial da vigésima vara criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro passemos ao item seguinte na nossa pauta Presidente só agradecer mais uma vez pelas suas palavras e pelos deputados e deputadas da CLP pela aprovação da moção colocada para discussão e tomo a liberdade de pedir licença nesse momento vou ter que me retirar por conta também de outros compromissos mas desejo uma boa continuidade de reunião com a deliberação dos temas que ainda estão para ser discutidos e avaliados pela CLP um abraço grande muito obrigado obrigado Glauber pela sua participação parabéns pelas suas iniciativas aprovando vários requerimentos de realização de audiências públicas e também essa moção de solidariedade ao ex-deputado federal Milton Temer item número 6 requerimento de número 63 de 2021 de autoria da senhora deputada Luísa Erundina nossa primeira vice-presidente que requer a realização de reunião de audiência pública para discutir o significado da lei da amnistia na história recente do país ao se completarem 42 anos de sua promulgação com satisfação que eu concedo a palavra à autora do requerimento deputada Luísa Erundina com a palavra senhor presidente colegas justificando portanto a iniciativa eu passo a considerar que a lei número 6683 de 28 de agosto de 1979 lei da amnistia é um marco na história recente do Brasil projetando sua sombra até nossos dias ao redor delas se articulam eixos fundamentais da sociedade brasileira da brasileira contemporânea para os quais devemos dirigir reiteradamente nossa atenção e nossa reflexão trata-se um debate que precisa ser realizado de maneira ampla na sociedade brasileira o que não vem ocorrendo atualmente são poucos os espaços de reflexão em torno desse tema e que por isso merecem registro como por exemplo o lançamento recente da obra 40 anos da amnistia no Brasil lições de tempos de lutas e resistências e também homenageia duas expressivas figuras que se envolveram profundamente nessa causa Lélio Basso e Linda Bimbi já falecidos italianos sendo que Linda Bimbi viveu no Brasil é uma religiosa que viveu no Brasil foi perseguida pela ditadura civil-militaria e foi expulsa fugiu do Brasil ela é uma educadora e evidentemente apoiava a luta dos jovens na resistência da ditadura militar ela também foi alvo de perseguição e de ameaça graves então ela resolveu então ela resolveu mas ela teve que fugir do Brasil para não ter o resultado que outros tiveram naquele triste período longo e tenebroso período da ditadura militar há porém um silêncio institucional sobre os desobramentos dessa lei da anistia é portanto simplesmente inconcebível que a cada aniversário de sua promulgação e em 2021 completam-se 42 anos a Câmara dos Deputados não reflita em várias instâncias sobre seu significado ou melhor sobre seus significados para o esforço ainda e sempre impulso de construção da democracia em nosso país para a reflexão na Comissão de Ação Participativa a lei da anistia tem especial relevância por tratar-se de um caso de mobilização popular que de um lado cumpriu parcialmente seu objetivo e de outro se desvirtuou também parcialmente ao passar pela instância de representação política transformando-se em norma legal obviamente o momento para desenvolver com algum pormenor as diferentes abordagens que a lei da anistia e seu contexto admitem será o da própria reunião de audiência pública algumas breves indicações servirão no entanto para realçar desde já sua importância e justificar assim este requerimento a campanha pela anistia demonstrou a capacidade da população brasileira e se rearticular para a construção de uma sociedade democrática voltada ao atendimento dos valores e interesses da maioria mesmo depois dos maiores reveses e em meio aos períodos de mais clara repressão política assim surgiu em 1975 o movimento feminino pela anistia e se desdobraria em várias iniciativas de diversas origens até formar-se em 1978 o comitê brasileiro pela anistia é importante realçar a precedência do movimento feminino na deflagração e sustentação da campanha pois ali se revelou um dos traços fundamentais da política de base popular nas décadas seguintes qual seja a participação intensa crescente e organizada das mulheres o projeto de lei da anistia enviado pelo poder executivo ditatorial ao congresso nacional em 1979 revelava por seu turno outra característica da política brasileira nas décadas seguintes qual seja a articulação permanente dos setores sociais e políticos dominantes para conduzir em seus próprios termos o processo de abertura política impedindo ou dificultando a real e profunda democratização do país nesse sentido a lei da anistia é uma referência para se discutir a abertura lenta gradual e segura proposta pela ditadura em decomposição fórmula que admite clara contraposição ao mote ampla geral e restrita que congregava o movimento pela anistia o próprio texto da lei enfim aprovada é um elemento importante para a reflexão salta à vista a contradição entre os dois primeiros parágrafos do artigo primeiro enquanto um estendeu ao máximo a impunidade para os agentes da ditadura incluindo na anistia abre aspas os crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política o outro destinado aos opositores da ditadura excetuou abre aspas dos benefícios da anistia os que foram condenados pela prática de crimes e terrorismo assalto sequestro e atentado pessoal a contradição política é flagrante mas estranha ainda é a inconsistência jurídica em princípio se anistia os condenados mas a lei nem sempre os anistiava não se anistia contudo quem não foi condenado mas a lei os anistia preventivamente digamos assim desde é claro que estivesse do lado entre aspas certo essa é uma sombra que a lei da anistia projeta sobre nós sabe-se sabia-se do objetivo da anistia dos crimes conexos tratava-se de proteger os torturadores o significado político dessa proteção é imenso ela está dizendo à população brasileira ainda hoje que há um lado que ficará impune por mais desumanos que sejam seus crimes justifica-se com essas considerações a realização de uma reunião de audiência pública na comissão de organização participativa para reflexão sobre a lei da anistia e o que ela tem a nos dizer sobre a história do Brasil de ontem e de hoje inclusive senhor presidente tramita nessa casa desde 2012 um projeto de lei de minha iniciativa propondo a revisão da lei da anistia com relação ao parágrafo único do artigo primeiro sobre exatamente essa questão dos crimes conexos que é isso que dá base para também anistiar os torturadores os que mataram os que torturaram os que estupraram os que desapareceram com brasileiros da A434 brasileiros e brasileiras desaparecidos políticos e por isso é necessário retomar esse tema essa questão e essa audiência pública vai servir naturalmente para reavivar as memórias e a solidariedade do povo brasileiro a quem lutou bravamente de forma corajosa em defesa da democracia em nosso país tão ameaçada nos dias de hoje haja vista absurda a manifestação dos militares ao percorrerem o foco de poder de Brasília com aparatos de guerra no qual estava presente do presidente do presidente da república o que mostra portanto as ameaças desse governo à democracia brasileira então está na hora de retomar a luta de resistência no sentido de preservar a democracia e com ela todos os outros direitos humanos e sociais que estão sendo perdidos em nome de um governo ou por força de um governo desprestigiado deslegitimado que despreza a vida do seu povo e portanto ameaça toda hora todo momento que aconteçam ações que levem ao fechamento das instituições democráticas do nosso país enquanto isso a casa mantém dormindo nas gavetas da presidência mais de 100 pedidos de impeachment e nenhum deles é suficientemente forte e o sentimento geral da sociedade brasileira no sentido de que essa casa faça aquilo que a constituição lhe impõe lhe atribui que é a casa iniciar um processo de impeachment para avaliar os crimes cometidos por esse governo por esse presidente e ver de fato os diferentes crimes de responsabilidade cometidos por ele e isso não tem outra solução outro caminho outra saída senão o impeachment nos termos da legislação e da constituição brasileira e para participar dessa audiência senhor presidente eu proponho as seguintes figuras pessoas autoridades Amelinha Telles que é da comissão de familiares de mortes e desaparecidos políticos o doutor Luiz Eduardo Greenhalgh advogado e ex-deputado federal que teve um papel fundamental nesse trabalho em defesa da democracia o doutor Fábio Cunda Comparato que inclusive participou de uma audiência pública na comissão de Constituição e Justiça quando aquele projeto de lei a que me referi esteve em debate naquela comissão mas sem um resultado prático que teria sido necessário e esperado e a professora doutora Lúcia Guerra do Memorial da Democracia da Paraíba Fundação Casa de José Américo que foi a organizadora do livro e o senhor Gianni Tognoni da Fundação Lélio e Lílis Basso da OMA e Rosalina Santa Cruz professora doutora do curso de Serviço Social da PUC de São Paulo e uma das vítimas da ditadura que sofreu torturas prisão e desrespeito a sua dignidade como mulher como militante como alguém que estava dando a sua própria vida e a sua própria liberdade em defesa da democracia em nosso país inclusive teve um irmão jovem estudante na época que desapareceu está entre os 434 desaparecidos políticos que até hoje os arquivos da ditadura militar não se abrem por parte das forças armadas porque certamente as notícias sobre esse fato e tantos outros devem estar lá por não haver a obrigação desses militares de pedirem desculpas à sociedade brasileira a essas vítimas da ditadura pelo enorme mal que causou ao nosso país durante longos e tenebrosos 21 anos senhor presidente era essa a justificativa para que agora no mês em que se completam 42 anos da lei da anistia da sua promulgação possa-se reavivar a reflexão o debate e a luta em defesa daquele fato e de uma constituição que não é sequer reconhecida pelos órgãos dos direitos humanos da ONU por exemplo por considerar exatamente ser uma lei ilegal e legítima por ter ser uma lei de autoamnistia por parte daqueles que fizeram todos os mais graves crimes contra os direitos humanos naquele triste período da ditadura civil militar em nosso país é isso senhor presidente parabéns deputada Luiz Arundina pela iniciativa pela defesa brilhante que faz da realização desta audiência pública que propõe discutir o significado da lei da anistia na história recente do país neste momento em que se completa 42 anos da sua promulgação dispensa-se com outros de mais comentários já que vossa excelência o fez com muita precisão e competência e por isso eu coloco o requerimento em discussão deputado Leonardo Monteiro já se escreveu para discutir a matéria vossa excelência tem a palavra deputado Leonardo Monteiro deputado Leonardo seu microfone está fechado senhor presidente senhoras deputadas senhoras deputadas eu quero mais uma vez cumprimentar a deputada Luiz Arundina pelo requerimento pela autoria do requerimento sobretudo pelo compromisso da deputada Luiz Arundina que nós conhecemos somos testemunhos do compromisso dela com a promoção dos direitos humanos a defesa dos direitos humanos e queria senhor presidente é comunicar deputado Luiz Arundina nós também eu também entrei com requerimento essa semana na CLT requerendo a realização de audiência pública em rememoração aos 42 anos de aprovação da lei da anistia o nosso requerimento nós temos entrada me parece que ontem ou sexta-feira ele deve ser o próximo requerimento que será enumerado aí na comissão esse da Erundina é o 63 o nosso por coincidência deve ser 64 também nesses termos como diz aí a deputada Luiz Arundina o que eu queria propor é que a gente pudesse apensar os dois requerimentos e realizar uma audiência só nós também relacionamos o nosso requerimento a algumas entidades que a gente gostaria de convidar militantes na área dessa questão da anistia em defesa dos anistiados e além disso deputada Luiz Arundina nós comprovamos também uma nessa semana a gente pudesse além da audiência pública na CLP a gente realizar também uma comissão geral no plenário da 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 Câmara é para debater esse tema a nível de uma comissão geral como precisa de 52 assinaturas nós pedimos o líder do nosso partido para assinar conosco e já encaminhamos inclusive a presidência da Câmara atividade também que com muito orgulho nós gostaríamos de dividir com a senhora a a a construção dessa comissão geral nosso mandato e da senhora a gente realizar então também uma além da audiência pública no âmbito da comissão de legislação participativa a gente realizar também uma comissão geral no plenário da Câmara dos Deputados tendo em vista a importância da lei de amnistia e a necessidade inclusive de ampliá-la e melhorá-la sobretudo nesse momento de grande contradição que nós estamos vivendo de ameaça aos direitos humanos de afronto aos direitos humanos então se vossa excelência concordar nós gostaríamos que o nosso requerimento fosse apensado ao de vossa excelência e a gente pudesse realizar uma única audiência pública e pudesse fazer uma parceria nossos dois mandatos na realização da realização da comissão geral no plenário da Câmara dos Deputados mais parabenizá-la e dizer é lógico estou favorável plenamente ao requerimento da deputada Luísa Arondina Senhor presidente deputada Luísa Arondina a vossa excelência tem a palavra eu estou de pleno acordo com a proposta do deputado Leonardo enriquece e fortalece a iniciativa que a gente quer dar o máximo de publicidade a esse evento a esse material que tudo indica que poderá ser vai se tornar uma fonte de referência muito importante foi lançada semana passada pela Universidade Federal da Paraíba com o título 10 anos da amnistia no Brasil lições de tempos de lutas e resistências então um livro com muita fonte de informação inclusive com alguns pesquisadores italianos da Fundação Lélio Basso que inclusive foi uma instituição que preservou um acervo sobre a ditadura militar no Brasil e que serviu entre outras fontes para a elaboração do livro Tortura Nunca Mais patrocinada por Dom Paulo Evaristo Arnes e outros militantes da luta de resistência e de oposição à ditadura militar então esse livro foi lançado alguns dias atrás e a ideia é que nesses atos que agora se acresce a possibilidade de uma comissão geral que é muito importante esse livro terá portanto será a base das intervenções de alguns que estão arrolados aí entre as pessoas a serem convidadas e eu estou aqui mostrando o livro bastante volumoso porque foi fruto de uma ampla e profunda pesquisa quem organizou esse trabalho lá na Universidade Federal da Paraíba o presidente o deputado só para agradecer a deputada Luiz Herondina pela compreensão pela generosidade e também dizer para ela que nós iremos encaminhar para ela no gabinete o nosso ingerimento de comissão geral para acolher a miniatura dela eu posso pedir ao chefe de gabinete para procurar o seu gabinete para proceder essa assinatura deputado muito obrigado muito obrigado aí ao deputado Fernando Monteiro deputado Luiz Herondina infelizmente esse requerimento não foi apreciado no dia de hoje possivelmente em razão dos prazos regulamentares mas de qualquer forma eu solicito aí a secretária Luísa Campos que inclua esse requerimento na próxima reunião para que a gente simbolicamente possa aprová-lo né e naturalmente incorporá-lo aí numa ação conjunta com a iniciativa da deputada Luiz Herondina somado aí a iniciativa do deputado Leonardo Monteiro tá ok? parabéns parabéns a deputada Luiz Herondina e eu gostaria naturalmente ter o que como presidente colocar em votação a matéria né consultando os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento iniciativa da deputada Luísa Herondina que propõe a realização de audiência pública para discutir o significado da lei da amnistia na história recente do país ao se completarem quarenta e dois anos de sua promulgação quero agora passar ao item número oito fazendo uma inversão de pauta porque na verdade o item número sete seria o primeiro a ser apreciado todavia o deputado Rogério Corrêa não se encontra ainda presente no plenário eu então passarei para o item oito cujo relatou o deputado Benes Leocard já se encontra presente no plenário presencialmente inclusive lá no nosso plenário da comissão e o deputado Rogério retornando a nossa reunião nós daremos sequência portanto apreciação também da sua sugestão de número sessenta e quatro dois mil e dezenove cuja relatoria ficou sob a sua responsabilidade item número oito sugestão de número quatro em dois mil e vinte e um do sindicato dos detetives particulares do estado de são paulo que sugere o envio de indicação ao governo federal por meio do ministério eh da economia para incluir a profissão de detetive particular no quadro de atividades permitidas ao microempreendedor individual o relator da matéria é o nosso nobre colega deputado Benes Leocádio a quem passo imediatamente a palavra para a apresentação do seu parecer deputado Benes a palavra com você excelência boa tarde presidente é uma honra estar aqui participando nesta tarde da nossa reunião e trazendo aqui o nosso voto a sugestão de número quatro dois mil e vinte e um da comissão de legislação participativa a quem aproveito aqui para saudar e registrar a presença dos amigos prefeito e vice-prefeito da cidade de São Tomela no Rio Grande do Norte prefeito Babá que é também presidente da federação dos municípios que nos acompanha aqui nesse momento seu vice-prefeito Gá e os nossos colaboradores aqui do nosso gabinete estênio e o doutor Kelsen lá da federação dos municípios vou direto ao voto senhor presidente o sindicato dos detetives particulares do estado de São Paulo em sua justificativa ressalta que a despeito do advento do reconhecimento legal da profissão no ano dois mil e dezessete um enorme contingente de detetives particulares que atuam por conta e risco pessoal ou sublocados por agência de investigação privada ou assessorias especializadas em atividades conexas ainda elabora na informalidade no Brasil o atendimento da presente demanda propiciará vários benefícios para esses trabalhadores como registro no CNPJ emissão de notas fiscais conta empresarial e financiamento com tarifas e taxas de juros menores aposentadoria por invalidez e auxílio doença pela previdência social e preferência nas aquisições de bens e serviços e a tecnologia é importante esclarecer que a lei complementar número 123 de 14 dezembro 2006 que instituiu a figura do microempreendedor individual mei não relaciona as atividades que podem ser enquadradas como mei assim a discriminação é feita em resolução do comitê gestor do simples nacional cgsn vinculado ao ministério da economia entendemos meritória a sugestão apresentada concordando com os argumentos do sindicato no sentido de que é justa a inclusão dos detetives particular na relação de atividades que podem ser enquadradas como mei em face do exposto votamos pelo acolhimento da sugestão número quatro de dois mil e vinte e um encaminhada pelo sindicato dos detetives particulares do estado de São Paulo nos termos do requerimento e indicação anexos sala da comissão em dez de agosto de dois mil e vinte e um Benes Leocádio relatou obrigado deputado Benes Leocádio parabéns eh pelo trabalho realizado pela parecer apresentado eu quero também cumprimentar aí ao prefeito Babá São Tomé ao vice-prefeito Gá ao doutor Kelson né isso que lhes acompanham eh dizer que eles estão muito bem acompanhados vossa excelência é um parlamentar muito cuidadoso eh muito operante valoriza muito a nossa comissão de legislação participativa e eu lhe parabenizo né pelo seu comportamento na nossa comissão e pelo parecer eh emitido aí favoravelmente a aprovação da indicação apresentada pelo sindicato dos detetives particulares do estado de São Paulo seguindo a orientação do nosso regimento eu quero agora conceder a palavra ao representante da entidade autora da sugestão que é o sindicato dos detetives particulares do estado de São Paulo o senhor André Luiz da Silva vossa senhoria senhor André dispõe do tempo de cinco minutos para fazer também a defesa né da sugestão apresentada a esta comissão vossa excelência vossa senhoria tem a palavra senhor André Luiz da Silva eh boa tarde aos deputados e deputadas que acompanham essa comissão de legislação participativa a ao presidente deputado Valdenor Pereira eh eu acho até despicenda tecer e aprofundar no tema porque na justificativa eminente relator deputado Gênes Leucádio espelhou a realidade então nós somos uma profissão um contingente enorme de informais que fazem dessa atividade uma atividade secundária de complementação eh de sua renda em determinado número relativamente pequeno como país de dimensão como o nosso de de agências e profissionais autônomos estabelecido nessa profissão e essa iniciativa se acolhida pelo governo vai ajudar a solucionar essa questão então sem me alongar mais eh eu eu cumprimento vossa excelência presidente os demais deputados peço o apoio pra que seja aprovado nos exatos e precisos termos aí o parecer do relator deputado Benês Leucádio do Republicanos do Rio Grande do Sorte. Obrigado senhor André Luiz da Silva neste ato representando o sindicato dos detentivos particulares do estado de São Paulo entidade autora da sugestão e após a manifestação favorável pela aprovação do eminente deputado Benes Leucádio eu coloco a matéria em discussão não havendo mais quem queira discutir a matéria coloco então a sugestão em votação aliás coloco o parecer do relator deputado Benes Leucádio em votação os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado a sugestão de número quatro de dois mil e vinte e um do sindicato do detetive particular do estado de São Paulo que sugere o envio de indicação ao governo federal por meio do ministério da economia para incluir a profissão detetive particular no quadro de atividades permitidas ao microempreendedor individual MEI parabéns ao senhor André Luiz da Silva parabéns ao relator deputado Benes Leucádio sugestão de número nove de dois mil e vinte e um eh do conselho dos detetives particulares do estado de São Paulo que sugere projeto de lei para instituir o dia nacional do detetive particular o relator indicado também eh para essa matéria é o deputado Benes Leucádio a quem com satisfação passo a palavra presidente Valdenou mais uma vez venho aqui cumprir com a nossa missão de membro do parlamento brasileiro e contribuirmos para o aperfeiçoamento da legislação eh do ordenamento jurídico posto em nosso país e aqui atendendo a sugestão de número nove dois mil e vinte e um quem sugere projeto de lei para instituir o dia nacional do detetive particular de autoria do conselho dos detetives particulares do estado de São Paulo sob a nossa relatoria agradeço também as palavras elogiosas do doutor André Luiz da Silva representando o sindicato dos detetives particulares do estado de São Paulo e muito nos honra presidente Valdenou estar aqui participando desta comissão com o afinco e a dedicação que tem vossa excelência e os nossos pares nos anima cada vez mais de que foi pra isso que o povo potiguar nos enviou pra cá pra exatamente cumprir uma missão de legislador e é o que tentamos cumprir agora relatório trata-se de sugestão encaminhada pelo conselho de detetives particulares do estado de São Paulo com DESP para que esta comissão de legislação participativa adote como projeto de lei a instituição do dia onze de abril como dia nacional do detetive particular vale ressaltar que de acordo com a declaração prestada pela secretaria da comissão os requisitos formais previsto no artigo segundo do regulamento interno da CLP foram plenamente atendidos é o relatório voto do relator é com certeza meritória a iniciativa do conselho dos detetives particulares do estado de São Paulo ao se referir a uma importante profissão sugerindo dia onze de abril como data comemorativa e de reconhecimento aos detetives particulares no ofício de sugestão o condesp justifica a proposta argumentando o seguinte com esta sugestão de lei buscamos oficializar o dia onze de abril data em que foi sancionada a lei número treze quatro três dois de dois mil e dezessete como dia nacional do detetive particular o citado diploma legislativo delineou a atuação do detetive criando regras a serem observadas para o regular exercício da profissão limitando o alcance dessa atuação e fixando as proibições direitos e deveres do investigador da iniciativa privada definiu que o profissional detetivo é aquele que atuando como prestador de serviços autônomo ou na forma empresarial possui competência e conhecimento técnico para planejar e executar a coleta de informações de natureza não criminal para o esclarecimento de assuntos de interesse privado do contratante com efeito não se discute a importância social da atividade de detetive particular um profissional indispensável em toda sociedade moderna pela inestimável colaboração que presta às pessoas ou às próprias instituições policial e judiciária também deve a exemplo de inúmeras atividades profissionais ter direito a data nacional certos de que os nobres deputados e deputadas que compõem essa comissão de legislação participativa ratificarão a relevância dessa demanda esperamos poder contar com o seu imprescindível apoio para aprovação da presente sugestão de projeto de lei fazemos essas palavras e a justificação construída pelos integrantes de tão nobre categoria profissional nesse sentido consideramos que a iniciativa do condesp é louvável e merece o apoio desta comissão quem seja a participação do cidadão e de organizações profissionais no processo legislativo face ao exposto voto pela aprovação da sugestão número nove de dois mil e vinte e um na forma do projeto de lei anexo sala da comissão em dez de agosto de dois mil e vinte e um deputado bens leocardio relatou obrigado senhor presidente obrigado deputado bens leocardio eh pelo parecer emitido que é pela aprovação eh na forma do projeto de lei apresentado e portanto após a apresentação do parecer favorável emitido pelo deputado bens leocardio eh seguindo o que orienta o nosso regimento de funcionamento da nossa comissão eu concedo a palavra ao representante da entidade autora da sugestão o senhor André Luiz da Silva pelo tempo de até cinco minutos senhor André Luiz mais uma vez com satisfação a palavra está com vossa senhoria eh tá o som tá ok aí presidente? Tá ok, tá, estamos ouvindo bem. Presidente Valdemar Pereira eh eh eminentes deputados, deputados, relator, bens leocardio, nosso agradecimento a a essa acolhida, né? Do relator, eh um outro tema muito importante pra nossa profissão reconhecida em dezessete e eu peço licença pra dentro do prazo regimental fazer um esclarecimento pra minha presença aqui. O Condesp é uma entidade associativa que existe há vinte e dois anos no estado de São Paulo e apesar de ser como o nome eh identifica uma entidade de base estadual, nós temos membros das vinte e sete unidades da federação, maior, maior parte do estado de São Paulo eh e através do Condesp nós fundamos o sindicato que foi autor da 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 do da sugestão eh discutida e aprovada anteriormente eh então a minha presença aqui é como agora secretário do conselho, né? né? Eh a atribuição que me foi dada hoje pelo presidente do Condesp, Devair Pesada e por compromisso profissional não pôde estar presente. Então eh mais uma vez eh desencumbiu-se com exímio eh relator o deputado Inês Leocadio e o que ele coloca no seu voto eh faço minhas palavras do relator, ministro, deputado eh do Rio Grande do Norte e solicito aos deputados que compõem essa comissão que aprovem a matéria, né? E devemos voltar, senhor me permite, presidente, em outro, em outro, em outro momento, com outra matéria, né? Temos aí o o deputado o general Petronelli que tá com a relatoria de outro assunto pra não fugir. É isso que eu peço que os deputados aprovem a matéria. Muito obrigado. Presidente, o senhor está sem som. Obrigado, secretária Luísa. Então eu agradecia ao senhor André Luiz nesse ato através desse requerimento ele 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 representa o conselho dos detetives particular do estado de São Paulo eh fazendo a sua manifestação de agradecimento ao deputado Benes Leocadio e também agradeço ao deputado Benes pela sua manifestação enquanto relator e coloco a matéria em discussão. não havendo mais quem queira discutir a matéria coloco então eh a sugestão de número nove de dois mil e vinte e um eh do conselho dos detetives particular do estado de São Paulo que sugere projeto de lei para instituir o dia nacional do detetive particular em votação os deputados e deputadas que o aprovam ou que aprovam o parecer permaneçam como se encontra. Aprovado mais uma vez parabenizo o deputado Benes Leocadio eh relator da matéria e cumprimento também mais uma vez ao senhor André Luiz da Silva do sindicato dos detetives particulares de São Paulo agradecendo inclusive pela apresentação de sugestões essa comissão é uma comissão que faz uma ponte entre o parlamento e a sociedade organizada né eh eh brasileira a sociedade de uma forma geral portanto sugestões são sempre bem-vindas né para permitir que a nossa comissão cumpre cumpra o seu objetivo principal que é acolher sugestões transformar em proposições legislativas e uma vez aprovadas ter a tramitação normal dentro do nosso congresso nacional e possivelmente a sua transformação em lei. Quero inclusive cumprimentar lembrar a deputada Luiz Arundina eh que estive com o presidente Arthur Lira e solicitei dele eh que colocasse em pauta nós estamos com trinta e nove sugestões prontas para serem apreciadas pelo plenário eh acabei assumindo com ele acabou assumindo comigo o compromisso de na na semana comemorativa dos nossos vinte anos de CLP eh de nós aprovarmos aí eh sete das trinta e nove proposições. Então ele assumiu esse compromisso comigo nós estamos no processo de apresentação eh das proposições através da liderança do nosso partido apenas do ponto de vista de protocolar né de encaminhamento eh parlamentar para que na semana de vinte e três a vinte e sete possivelmente na quinta-feira pela manhã nós devemos estar aprovando em plenário né eh sete sugestões apresentadas pela sociedade organizada que se transformarão em lei a partir da aprovação nessa semana comemorativa portanto as nossas eh homenagens e os nossos parabéns aí a a ao sindicato dos detetivos particulares podem apresentar sugestões que a CLP apreciarão né? apreciará a CLP apreciará essas sugestões na perspectiva de transformá-las em proposições legislativas e quem sabe em leis posteriormente. Obrigado ao senhor André Luiz eh da Silva. Bem, o item eh número sete que eu havia invertido eh o deputado Rogério Correa não vai poder estar presente mas em em respeito a apresenta do senhor Joelson Nunes que é do sindicato dos trabalhadores de serviços gerais onshore e offshore de Macaé, Gasimiro de Abreu, Rio das Ossas, Conceição de Macabu, Kissamã e Caratebus no Rio de Janeiro, eu solicitei, nós solicitamos aí ao deputado Benis Leocardi e quero agradecê-lo antecipadamente pela gentileza de fazer a leitura do parecer emitido pelo deputado Rogério Correa para que possamos também na tarde de hoje ainda aprovar esta sugestão de número sessenta e quatro do sindicato já destacado que sugere projeto de lei que altere a consolidação da lei do trabalhista CLT para dar nova redação às regras relativas ao pagamento de honorários de sucumbência. Então agradecendo mais uma vez ao deputado Benis Leocardio eu solicito a ele que eh na representação do deputado Rogério Correa possa apresentar o parecer que é pela aprovação na forma do projeto de lei apresentar. Deputado Benis Leocardio, muito obrigado, vossa excelência tem a palavra mais uma vez. Obrigado senhor presidente Valdenor Pereira, é uma honra mais uma vez estar contribuindo com os trabalhos aqui da nossa comissão e em atenção a convocação de vossa excelência em respeito ao nobre colega deputado Rogério Correa que impedido que está agora nesse momento de se fazer presente apresentarei o voto com muita eh dedicação e respeito a atuação não só dele como de vossa excelência nesta comissão. Sugestão número sessenta e quatro dois mil e dezenove me permito vossa excelência vou direto ao voto. Em primeiro lugar cabe esclarecer que de acordo com a declaração prestada pela secretaria da comissão os requisitos formais previstos no artigo segundo regulamento interno da comissão de legislação participativa CLP foram plenamente atendidos. O tema é relevante com efeito isentado de honorários de sucumbência ao menos favorecidos economicamente é sobretudo questão de justiça processual facilitando a discussão de direitos perante o judiciário. para tanto julgamos fundamental alterar a atuação a atual redação do parágrafo quarto do artigo sete nove um a da CLT para atender o desiderato da sugestão número meia quatro de dois mil e dezenove isentando os beneficiários da justiça gratuita do pagamento dos honorários sucumbenciais. Diante do exposto manifestamos nos favoravelmente a sugestão número meia quatro de dois mil e nove formulada pelo sindicato dos trabalhadores de serviços gerais onshore e offshore de Macaé, Cacimiro de Abreu, Rio das Ochas, Conceição de Macabu, Kissamã e Carapébos nos termos do projeto de lei anexo. Sala da comissão em dez de agosto de dois mil e vinte e um deputado Rogério Corrêa relatou e eu que fiz a leitura. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado deputado Beneslau Cario pela sua gentileza, revelando mais uma vez o seu espírito solidário e de colaboração com esta comissão de legislação participativa ao fazer a o o o o relatório, apresentar o relatório, fazer a leitura do relatório do parecer do nosso colega deputado Rogério Corrêa eh eleito pelo estado de Minas Gerais. Seguindo novamente a orientação regimental, eu concedo a palavra com muita satisfação ao representante da entidade autora da sugestão, o senhor Joelson. senhor Joelson, o senhor pode ligar isso. Ok. Boa tarde, senhor presidente, senhor relator e os mais pares, né? Desta comissão e seus funcionários aí também dessa comissão. Quero dizer, né? Que esta entidade está muito honrada, né? Com o parecer favorável do deputado, né? Nesta sugestão de milímetros de quatro, nos honorários de Zico Bentes, né? Para que os trabalhadores, né? E todos categorias também, né? Além da nossa categoria, né? Eh seja beneficiado, né? E a população em geral mais sofrida e carente desse país que quando entra na justiça, né? Tem um tem um grande destabor de chegar lá da justiça, né? Ser defensora, como sempre foi a justiça do trabalho, mas por alguns mecanismos tem que pagar pagar os honorários de cubenças, né? Cubenças. E o trabalhador menos favorecido não tem condições de pagar esses honorários, né? Porque o salário que ganha nesse país, né? Eh pelas, né? Dificuldades familiares, né? Já desempregado, muitos, né? Desempregado e façam grandes dificuldades até pra suquentar essa família. Imagina pagar os honorários de cubença quando vai buscar um direito seu, que foi, né? Que teve, foi lesado, teve, foi lesado, né? Tendo seu empregador, né? Vai buscar e aí chega lá, depara que ele tem que pagar os honorários de cubença sem ter aquelas condições financeiras. Por isso, pedimos, né? Todos os membros dessa comissão aí, né? Que siga aí, né? O nosso relator que deu aí o voto favorável a essa sugestão. Obrigado, senhor Joelson Nunes, que representa o sindicato aí dos trabalhadores de serviços gerais onshore e offshore, né? De Macaé, Casemiro de Abreu, Rio das Ossas, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapébos, no Rio de Janeiro. E que sugere projeto de lei que altere a consolidação da lei de trabalhos, CLT, para dar nova redação às regras relativas ao pagamento de honorários de sucumbência. Uma iniciativa muito importante, de fato, tendo em vista o seu caráter social, quando naturalmente envolvendo aí trabalhadores que, com razão, senhor Joelson apresentou as devidas justificativas, muitas vezes não tem a condição de fazer o pagamento de honorários de sucumbência. Parecer pela aprovação e, portanto, eu coloco a matéria em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco a sugestão em votação. Os deputados e deputadas que aprovam o parecer do deputado Rogério Correia, lido pelo deputado Bênis Leocário, permaneçam como se encontram. Aprovado a sugestão apresentada sobre o número de sessenta e quatro de dois mil e dezenove. Parabéns ao senhor Joelson Nunes, parabéns ao deputado Bênis Leocário, agradecemos mais uma vez a sua participação, o seu espírito público de nos ajudar, respeitando aí a presença do senhor Joelson Nunes e, portanto, a matéria está devidamente aprovada para a tramitação em seguida dentro da Câmara dos Deputados e, posteriormente, no próprio Congresso Nacional. Bem, antes de encerrar esta sessão, eu gostaria de lembrar os senhores membros que essa comissão completou, agora no dia oito de agosto, vinte anos de existência. Ressalto que, no próximo dia vinte e três de agosto, nós estaremos dando início a uma semana comemorativa desses vinte anos da nossa queridíssima CLP. Nós vamos promover, no dia vinte e três, uma sessão solene, vamos fazer o lançamento de um livro, vamos fazer o lançamento de um vídeo documentário sobre os vinte anos de história da CLP. Em seguida, nós vamos realizar também dois seminários, CLP, vinte anos em defesa da democracia participativa e também um outro seminário com presidentes de comissões similares de todo o Brasil, visando a criação de uma rede nacional de comissões de legislação participativa. Nessa mesma semana, como já anunciei, deveremos estar aprovando algumas sugestões, né, que estão já prontas para serem apreciadas pelo plenário da Câmara dos Deputados e, portanto, é um momento especial da nossa comissão que completa nesse mês de agosto agora vinte anos de existência. Quero chamar atenção também que na próxima sexta-feira, dia treze de agosto, às nove horas, nós estaremos realizando uma audiência pública virtual que foi aprovada com requerimento de iniciativa das deputadas talíria Petroni, Luiz Erundina, Vivi Reis e do deputado Glauber Braga, para debater os efeitos da reintegração familiar na vida de crianças e adolescentes. Então, na sexta-feira, às nove horas, estaremos realizando mais uma audiência pública, virtual, através da nossa comissão e lembrando a todos que de vinte e três a vinte e sete, uma vasta programação será realizada para comemorarmos os vinte anos de existência da nossa comissão de legislação participativa. Então, não havendo nada mais a tratar, eu agradeço a todos e a todas que nos acompanharam pelas redes sociais, né? Agradecemos aí as presenças do senhor Joelson Nunes e do senhor André Luiz Silva, representando as entidades autoras de sugestões, cumprimentamos a todos os nossos colegas parlamentares e declaramos, então, encerrada a presente sessão. Uma boa tarde a todos, todas e todos.